E aí, gente, tudo bem com vocês? Sou o professor Renato Oliveira e estou aqui para fazer com vocês a questão 147 da prova rosa do Enem 2018. Questão de log com financeira. Galera, viu, log? O que a gente fala? Pula, marca e depois tu volta, tá? Se der tempo, tu volta porque provavelmente vai demorar, tá? Então, tu tem que ser malandro na prova. Vamos lá. Um contrato de empréstimo prevê que quando uma parcela é paga de forma antecipada, conceder-se-á uma redução de juros de acordo com o período de antecipação. Nesse caso, paga-se o valor presente, que é o valor, naquele momento, de uma quantia que deveria ser paga em uma data futura. Um valor presente P, submetido a juros compostos com taxa I, por um período de tempo N, produz um valor futuro determinado pela fórmula. Ele deu a fórmula. Tudo bem? Porra, não entendi nada, Renato. Vamos continuar. Vamos lá. Não começou ainda. Em um contrato de empréstimo com 60 parcelas fixas mensais de R$820,00 a uma taxa de juros de 1,32% ao mês, junto com a 30ª parcela, será paga antecipadamente uma outra parcela, desde que o desconto seja superior a 25% do valor da parcela. Então, o desconto tem que ser superior a 25% do valor da parcela. Não tem jeito. Vai ter que fazer isso. Show de bola? O desconto vai ter que ser superior, ou seja, a parcela vai ter que ser menor ou igual a isso. Tudo bem? Utilize 0,2877 com uma aproximação para LN 4 terços, 0, com uma aproximação para LN isso daí. A primeira das parcelas poderá ser antecipada junto com a 30ª EA. Meu Deus! Vamos trocar uma ideia aqui? Deixa eu botar aqui o fluxozinho para você entender. Aqui está o fluxo, né? Você está na 30ª, correto? E vai antecipar uma N. Primeiro, para você voltar, você descapitaliza. Então, tu vai ter que descapitalizar. Show de bola? Deixa eu botar aqui bonitinho. Daqui a gente toca o terror aqui na questão. Você está na 30ª, vai ter que antecipar uma N aqui para 30ª, ok? Ou seja, para voltar, a gente divide pelo fator elevado ao tempo. O fator é 1 mais E. Show de bola? O que eu vou fazer? Eu já vou achar 1 mais E. A taxa é 1,32%. Você pode jogar para decimal e tudo mais. Aqui no MPP, como é que a gente faz? A gente faz assim, ó. O 1 é 100%. Então, é 100 mais 1,32. Ou seja, por cento, né? 101,32. Volta a duas casas, 1,01,32. Sempre no final, volta a duas casas, tá? Então, sempre a 100 mais a taxa, no final você volta duas casas. Fica 1,01,32. Show de bola? Então, com a prestação 820, a prestação que eu quero vai ser 820 sobre 1,01,32. elevado a quanto? A N, que eu não sei. A parcela ali que eu não sei. Show de bola? Isso, né? O que que acontece? Junto com a trigésima, uma outra parcela, desde que o desconto seja superior a 25% do valor da parcela. Se é um desconto, galera, é 25%, não é? Você vai dar um desconto de 25%, na real você paga 100 menos 25%, ou seja, você paga 75%. Então, isso daqui vai ter que ser menor ou igual a 75% de 820. Tudo bem? 75% de 820. Ué, por que menor ou igual, Renato? Pro desconto ser superior, o valor tem que ser menor ou igual a 75% dele. Tudo bem? Tá aí? Show? Ai, meu Deus, essa foi difícil. Então, olha pra cá. Essa daí, se não foi a mais difícil, tá entre as mais difíceis, com certeza. Tudo bem? Vamos lá. Essa daí foi uma das mais difíceis. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui? Vamos desenvolver isso daqui, bichinho. Ó, 820 sobre 1,0132 elevado a N. Aí, pega a maldade que ele já deu alguma coisa aqui, né? Menor ou igual. 75% você multiplica 75% por 820, né? E aí, a gente pode cancelar aqui. Se você parar, 75% é 75 sobre 100. Se você dividir geral por 25, isso daí vai dar 3 quartos. Aqui fica 1, né? Porque você pode cancelar. Então, fica 1 sobre 1,0132 elevado a N. Menor ou igual que 3 quartos. Coisa linda, né? Coisa linda. O que que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar cruzado. Vai ficar 4 menor ou igual que 3 vezes 1,0132 elevado a N. Ok? E aí, gente, o que que acontece? Você tá botando LN, é logaritmo neperiano, base E. 4 terços, 1,0132, já apareceu. Preciso do 4 terços. Pra ele aparecer, é só jogar pra lá dividindo. Então, fica assim, ó. Vou botar aqui. 4 terços menor ou igual que 1,0132 elevado a N. E agora, você vai dar um print na tela. Vai dar teu pause, dar um print. Porque eu vou apagar pra continuar aqui. Show de bola? Renato, eu não entendi por que ficou menor ou igual. Porque você só paga se o desconto, ou seja, se a parcela fosse menor ou igual a 75%. Se for superior, tu não paga, pô. Correto? Show de bola. Então, deixa eu apagar aqui. Pra gente seguir. Tá? Botar ali em cima. Bonitinho. Então, ficou. 4 terços menor ou igual que 1,0132 elevado a N. Show de bola, show de bola. Daí, galera. O que eu tenho que fazer? Chegou o momento. Não tem log. É o taca-taca. Não tem log. Taca-taca logo dos dois lados. Então, vai ficar, ó. Log de N. 4 terços. Menor ou igual que log. Deixa eu fazer uma coisa aqui pra ficar melhor. Isso daqui, 4 terços menor ou igual a 1,0132. Se você trocar o lado, vai trocar o sinal. Então, fica. Aí, já fica bonitinho. 1,0132 elevado a N. Maior ou igual que 4 terços. Tudo bem? Pra trocar de lado, troca o lado do sinal também. Show de bola? Aí, fica bonitinho. Agora, vamos no taca-taca. LN. 1,0132 elevado a N. Maior ou igual que LN. De 4 terços. Show? Aqui, eu dou, ó. O pé-telepo. Pufft. Vai pra frente multiplicando. Coisa linda. LN vezes LN de 1,0132 maior ou igual que LN de 4 terços. Aí, chegou o momento. Quanto a LN de 1,0132? Fica LN vezes 0,0131. Show de bola? Maior ou igual que 0,2877. 0,0131 está multiplicando. Vai pra lá o quê? Dividindo. N maior ou igual que 0,2877 sobre 0,0131. Aí, tem que ter o mesmo número de casas em cima e embaixo. Já tem. Então, a continha que a gente vai ter que fazer vai ser N maior ou igual a 2877 sobre 131. Fazendo essa continha aí, galera, vai dar 21 vírgula alguma coisa, tá? Você faz em casa. N maior que 21,9 alguma coisa. Se ela é maior que 21,9 alguma coisa, N... Ele pediu o quê? A primeira das parcelas vai ser N22. Mas, Renato, não tem 22 nas respostas. Na resposta por quê? Você está na trigésima. Você trouxe... Cadê? Você trouxe pra trigésima. Cadê? 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 Aqui, ó. Tá aqui, ó. Né? Um contrato de prédio... Não veio outra. Junto com a trigésima. Quando você trouxe pra trigésima, você voltou 22 períodos. Então, você soma. A resposta vai ser 30 mais 22, que dá 52. A partir da prestação 52, Marco V da Vitória, tá valendo. Vai ser inferior. O desconto vai ser superior a 25%, né? Como ele falou. O desconto vai ser superior a 25%. 52, letra C. Essa daí, né? Carne e cera. Vem pra matar, roubar, destruir. Essa daí é aquela que tu pula. E no final, se tiver tempo, tu volta. Não vai perder tempo. No Meta do MPP, a gente ensina isso. A gente já trocou ideia. Choribola? Bebe a água, toma um café, tira o teu print aí. E daqui a pouco eu tô de volta. Valeu, gente. Um beijo. Até a questão 148. Valeu. Tchau.